O soninho vem chegando O soninho chegou Chegou Então, eu vou ficando por aqui Porque eu estou vendo que o soninho O soninho está chegando O soninho chegou Chegou O soninho chegou Sonho bonito Goodbye, goodbye, goodbye Tchau, tchau Tchau, tchau O soninho está chegando O soninho chegou 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 O soninho Para aquecer o coração O soninho vem chegando O soninho Chegou 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 Butterflies 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 Não se esqueça Meu coração faz Tuck, tuck Por você Meu coração faz Tuck, tuck Tuck, tuck Por você Beijinhos 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 O Zaninho vem chegando O Zaninho chegou O Zaninho chegou Um beijo Um beijo no seu coração Que o Zaninho vem chegando O Zaninho chegou 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 Tchau 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 Que o Zaninho vem chegando Tchau 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 Chegou, 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 mas não pode chegar na festa, hein? Beijinhos, até a próxima! Até eu oxigei. O soninho realmente chegou aqui, ele vem chegando. O soninho chegou. Chegou. Chegou, 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 chegou. Goodbye, 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 goodbye. Tchau, 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 tchau. Que o soninho vem chegando. Chegou, o soninho chegou. Chegou, chegou. Sinta-se à vontade para dormir também. Porque o soninho vem chegando. O soninho chegou. Chegou, 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 chegou. E o soninho vem chegando. Tchau, o soninho chegou. Chegou, 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 chegou. Chegou, 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 chegou. Chegou, 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 chegou. Um sweet beijo para que esse seu coração... tchau 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 t o soninho vem chegando o soninho chegou oh e ai ele vai fazer pra você o soninho vem chegando o soninho chegou chegou o soninho chegou um soninho de beijo no seu coração pra aquecer tchau tchau um soninho de beijo no seu coração pra aquecer o soninho vem chegando o soninho chegou 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 tchau 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 chegou, o soninho chegou, 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 o soninho chegou, boa noite, tchau, 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 Chegou O soninho chegou O soninho chegou E o soninho vem chegando O soninho chegou 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 O soninho chegou Chegou mesmo Um beijo para aquecer o seu coração E tchau 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 Beijinhos Ok O soninho vem chegando Tchau Tchau O soninho chegou 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 Se inscreva aqui no canal Se inscreva aqui no canal Deixe seu like 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 Até o próximo vídeo Sweet beijo para aquecer o seu coração OK Tchau 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 Bebe, 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 bebe.